Há algum Danita em nosso meio? Eu vou contar uma história pra vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa, numa associação. E eu ouvi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença pra conversar lá na frente, num microfone. Ela frequentava a igreja um ano, um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou, eu tenho que contar pra vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse, eu quero contar pra vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os dois filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda. E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entra a escola sabatina e culto, a igreja fica bem cheia. E ela disse, eu tenho que contar o meu pecado pra vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram pra acudir. E o pastor veio pra ela e falou assim, o que você tá falando? Você enlouqueceu? O que é isso, menina? Ela falou, eu tinha que contar. Eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa... Cuidado. Eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento, a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá pra fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer, irmãos, por favor. Isso é um grande mal entendido. Ela dizia, não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar mim. E ela foi levada pra um quartinho. A esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela. E falou com ela. E foi um alvoroço muito grande. E ela disse, olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós condenamos que ninguém nunca ia saber. Foi uma coisa muito bem feita. Mas eu preciso te contar. E falou pra esposa do pastor. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Falou, só tem uma maneira de você me acreditar. Vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou pra ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa. Só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse, ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso pra ninguém. E ela pegou a esposa do pastor e passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor. Detalhes sobre ele. Até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer pra vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa pra sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo. Isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte. Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história pra nós. Foi numa igreja assim, assim, assim. E nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi pra um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos. Tá vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado, há alguns dias, na casa de uma senhora, com os cabelos todos brancos, morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer, pediu muito pra falar com o pastor. Mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá, porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou pra o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado pra uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto, junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo. Durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital, em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou. E ela olhou os detalhes do corpo do pastor. E guardou, Satanás plantou na cabeça dela um ano. E ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor aquele, o coitado daquele pastor, o caluniado estava. E ele chegou pra ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos. Pastor, eu vim aqui te entregar sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim, vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá. Lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca, fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem, tem que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais pra nossa vida. Tem mais coisas pra ocupar a nossa mente. Pra fazer parte do nosso vocabulário. Pra nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca pra trazer paz pra vida de alguém. Não abra a sua boca pra trazer o inferno pra vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais pra oferecer pra nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa ainda que seja verdade e que não pediu perdão que peça perdão a Deus agora e corre e peça perdão pra pessoa.